Este acidente foi registrado perto das 7 horas da manhã de sábado da BR-158, na Serra do Rio Chopim, entre Pato Branco e Coronel Vivida. O condutor do veículo Gol perdeu o controle e capotou nesta curva, cerca de 500 metros da ponte do Rio Chopim. O veículo ficou bastante avariado, com danos materiais de grande monte, e o condutor foi socorrido pelo SAMU com ferimentos generalizados, mas sem risco de morte. Uma equipe do SAMU passou pelo local antes da chegada da ambulância, a caminho do trabalho, e iniciou o atendimento à vítima, aguardando a chegada da equipe socorrista em ambulância. As causas do acidente não foram informadas e a Polícia Rodoviária Federal registrou e monitorou o trânsito na Serra até a remoção do veículo.